Música Oferecimento Olhar Digital Suporte Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana Olhar Digital Suporte A gente resolve Olá, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Dias 22 de maio, sexta-feira, olha só, começando mais uma edição do nosso boletim Olhar Digital News, com as notícias do mundo da tecnologia para encerrar a semana Vamos a elas? Vamos lá Mais um problema envolvendo um protótipo da SpaceX Trata-se de um modelo que, teoricamente, no futuro, dará origem à nave que vai levar astronautas à Marte Felizmente, dessa vez, houve poucos danos à espaçonave Vejam agora os detalhes O quarto protótipo da Starship, o SN4, sofreu um acidente na quarta-feira durante um teste de disparo estático do propulsor Um aumento súbito de pressão causado pela ignição do motor soltou uma tubulação de metano que estava mal conectada E causou um vazamento de combustível O propulsor funcionou normalmente por cerca de 5 segundos Mas nesse período, o metano que vazava da tubulação pegou fogo Logo depois, o material isolante colocado ao redor do foguete também se incendiou Isso danificou parte da fiação usada para a telemetria que coleta dados sobre o estado e o funcionamento do foguete Apesar do susto, os danos foram mínimos A SpaceX pretende usar o SN4 em um novo teste no dia 28 de maio E agora, vamos aos outros destaques do dia de hoje Vamos lá Inglaterra busca mais voluntários para testar vacina contra a Covid-19 OMS declara a América do Sul como o novo epicentro da pandemia Tecido para máscaras promete matar novo coronavírus por campo elétrico Bolha de respiração pode ajudar pacientes durante a recuperação União Europeia cria novas regras para voos em razão da pandemia de Covid-19 Geóloga americana pode ser primeira pessoa a pisar em Marte, olha só Na dica do dia, veja como adicionar contatos ao WhatsApp por QR Code E tem muito mais na edição de hoje Você confere tudo daqui a pouquinho O Olhar Digital News está começando Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana Suporte.olhardigital.com.br Prestes a passar para a próxima etapa de testes clínicos da vacina desenvolvida na Universidade de Oxford O Reino Unido já recruta cidadãos que queiram ser voluntários A equipe quer aplicar a fórmula em mais 10 mil pessoas, vejam A Universidade de Oxford, no Reino Unido E a AstraZeneca estão recrutando mais de 10 mil voluntários Para testar a eficácia de uma vacina contra o novo coronavírus Ontem, o governo dos Estados Unidos anunciou a compra de 300 milhões de doses da fórmula Mesmo que sua eficácia ainda não tenha sido comprovada No total, os pesquisadores querem atrair 10.260 cidadãos ingleses Entre adultos e crianças A intenção é determinar quão boa é a resposta do sistema imunológico humano A vacina e também sua segurança A América do Sul e o Brasil em especial é o novo epicentro da pandemia de Covid-19 Segundo a Organização Mundial da Saúde A declaração foi dada nesta sexta-feira por Michael Ryan, diretor do programa de emergências da agência Ryan foi questionado sobre a situação brasileira Quando mencionou que a maior concentração de casos está em São Paulo Ele reforçou que há crises graves também nos estados do Amazonas, do Rio de Janeiro e em Pernambuco Na sequência, Ryan confirmou que toda a parte sul do continente americano Já pode ser considerada como o novo epicentro da pandemia Ele criticou ainda a decisão do governo brasileiro De recomendar hidroxicloroquina como tratamento para Covid-19 Ryan alerta sobre a falta de evidências científicas de benefício para os pacientes E agora vamos aos números O Ministério da Saúde acaba de divulgar os números de hoje da pandemia aqui no Brasil Vamos a eles, porque eles continuam mais que preocupantes Nas últimas 24 horas foram registradas mais 1.001 mortes por Covid-19 no país Pois é, continuamos acima de 1.000 mortes nas últimas 24 horas Com isso, o número total de mortes chegou a 21.048 Já o número de pessoas que contraíram a doença alcançou 330.890 Apenas nas últimas 24 horas foram registrados mais 20.803 novos casos confirmados O número de pacientes recuperados está em 135.430 E entre as recomendações de higiene relacionadas à Covid-19 Está a necessidade de evitar o compartilhamento de talheres Um especialista explica por que isso é necessário Confira Por que não se pode misturar talheres se a lavagem das mãos por 20 segundos mata o vírus? A contaminação com o coronavírus normalmente ocorre na conversação Quando alguém espirra e acaba se inalando essas gotículas contendo vírus Outra forma é através do contato de qualquer objeto, principalmente as mãos, com as mucosas Seja os olhos, nariz ou a boca Por esta razão, mesmo que a pessoa lave as mãos Se ela usar um talher, ela não deve compartilhar com outra pessoa Porque na saliva existem vírus E eles podem ser transmitidos dessa forma Mais uma informação muito interessante E você, tem alguma pergunta sobre o tema, sobre o novo coronavírus, sobre a Covid-19? Então acesse o perfil do Olhar Digital no Instagram E mande para a gente também a sua dúvida Todos os dias nós temos um especialista aqui esclarecendo algumas delas Cidadãos de Moscou, na Rússia Estão sendo multados por um aplicativo de monitoramento social Desenvolvido pelo governo local Depois de autuados, os usuários têm um limite de tempo Para enviar uma selfie e provar que estão cumprindo a quarentena Se não fizerem isso, recebem uma multa ao equivalente a R$ 310 O problema é que muitas vezes as notificações chegam de madrugada Quando os usuários estão dormindo E como eles não respondem dentro do tempo estipulado Eles são multados Pois é, esse sistema precisa mudar alguma coisa, não? E com o uso de máscaras, como o uso de máscaras está cada vez mais presente na sociedade Muitas novidades em relação a elas têm surgido Agora é um novo tecido Que promete matar o novo coronavírus por campo elétrico Vejam só Com a disseminação veloz do novo coronavírus O uso de máscaras tem sido recomendado para diminuir a incidência de covid-19 E se as máscaras, além de impedir que o vírus se espalhe, pudessem matá-lo Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores americanos Criou um tecido com elementos que podem confundir as propriedades eletrocinéticas do vírus E isso diminui a capacidade dele de infectar O tecido produz um campo elétrico fraco com baterias de microcélulas quando exposto à umidade Assim, a proliferação da infecção é bloqueada Atualmente, a tecnologia é usada como curativo Por ter a capacidade de matar vírus e bactérias E por ser inofensiva aos humanos Pesquisadores do Senegal estão testando um exame que indica a infecção por covid-19 em 10 minutos Além da velocidade do teste, seu custo também impressiona Apenas um dólar, ou cerca de seis reais Cientistas do laboratório Diatropics, que desenvolve testes de doenças infecciosas E é administrado pelo Instituto Pasteur Trabalham com a empresa britânica Mologic Para fabricar os kits de diagnóstico Se os resultados forem satisfatórios O exame pode ser lançado já no mês de junho E uma síndrome inflamatória observada em crianças E relacionada à covid-19 Já começa a ser detectada também em adultos Vejam só Médicos dos Estados Unidos relatam que a síndrome inflamatória ligada à covid-19 Já observada em crianças Agora aparece também em adultos jovens Os sintomas da síndrome inflamatória multissistêmica infantil Ou síndrome de Kawasaki Podem variar, mas incluem febre, dor abdominal, vômito, diarreia, dor no pescoço Erupção cutânea, vermelhidão nos olhos e fadiga Médicos do Hospital Infantil Ready, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde um paciente de 20 anos foi diagnosticado com inflamação Já montam um sistema para rastrear adultos que possam ter a doença Muitos pacientes com a síndrome têm anticorpos contra o novo coronavírus O que sugere que a doença pode ser resultado de uma resposta imune atrasada ao novo coronavírus Até agora, mais de 20 estados norte-americanos relataram casos da síndrome O total de afetados está estimado em várias centenas de ocorrências Apenas em Nova Iorque foram confirmados 89 casos e outros 157 estão sob investigação Muitas terapias novas têm surgido no combate ao coronavírus em todo o mundo Uma delas é uma bolha de respiração criada por brasileiros que já avança para os testes clínicos Confira No meio da pandemia, muita gente se dispôs a colocar o conhecimento a serviço do combate à doença E essa disponibilidade veio de profissionais das mais diferentes áreas Um deles é o engenheiro Guilherme Tiago de Souza Ele passou a pensar em uma maneira de usar a engenharia para fazer um dispositivo Que fosse útil para doentes infectados pelo novo coronavírus A escolha natural foi o ventilador mecânico Esse equipamento é um dos mais necessários para o tratamento dos pacientes graves E além de ser bastante caro, está em falta em todo o mundo Nós começamos a estudar muito respiradores e vimos que não conseguiríamos chegar nos respiradores de UTI mesmo Que era o nosso alvo Porque é um aparelho complexo do ponto de vista de eletrônica É um aparelho complexo do ponto de vista de sensorização Que não tem muita coisa disponível no Brasil E aí encontramos uma série de barreiras até para aprovação E aí nós falamos, bom, acho que isso aqui nós não vamos conseguir concluir no tempo necessário para ajudar as pessoas A chegada do fisioterapeuta Tiago Marraquini e a equipe fez Guilherme olhar para os capacetes de ventilação não invasiva Eles já são usados na Europa e o grupo decidiu criar uma versão nacional do dispositivo Foi assim que nasceu a bolha de respiração individual controlada A BRIC é um capacete de plástico que pode ser usado por pacientes leves a moderados que precisem de ventilação artificial Com os filtros adequados e conexão a um respirador O objetivo da BRIC é tratar os pacientes de forma segura e, se possível, evitar a intubação Enquanto mantém os profissionais de saúde protegidos A BRIC é estanque, ou seja, o ar não escapa de dentro da bolha Todas as saídas da BRIC são compatíveis com filtros já usados em hospitais Desde o processo de evitar a intubação No processo pós-intubação, que a gente chama de processo de desmame da ventilação, desmame da oxigenação E ela serve também para você facilitar a oferta de oxigênio dentro dessa ideia de proteção A BRIC agora deve passar por testes em pacientes no Hospital das Clínicas E uma vez aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa A fabricação já pode começar A linha de produção já está pronta E neste primeiro momento é capaz de fazer cerca de 250 itens por semana Depois, a produção pode chegar a 20 mil unidades mensais com investimentos Hoje o preço de uma BRIC é de R$ 627,00 Mas Guilherme explica que ela deve ficar um pouco mais cara Porque a Anvisa solicitou adaptações na linha de produção Os capacetes são dispositivos individuais Que não devem ser compartilhados nem reutilizados E a Lifetech já desenvolve outro produto Que pode ser uma necessidade no período pós-pandemia Segundo Guilherme, é um capacete para ser usado fora de casa Quando a quarentena terminar Ele deve ser um pouco diferente da BRIC Mas a ideia é tornar as interações sociais mais seguras Enquanto não se tem uma solução definitiva contra o novo coronavírus Tem uma versão de rua que a gente já está desenvolvendo E essa ideia surgiu justamente de um questionamento como o seu Uma das pessoas envolvidas falou Nossa, a esposa dele falou Não, quero uma dessa para eu poder fazer as compras E aí começou o desenho Em breve vai ter uma versão A gente fala para a rua Mas a ideia é para os profissionais primeiro da saúde Suprindo a demanda da saúde Aí com certeza vai Vai acontecer o filme do Garoto Bolha Olha, realmente muito interessante, não pessoal? Muito bom E entrar num avião definitivamente não será mais o mesmo Depois da pandemia Novas regras da União Europeia Dão uma ideia de como serão as viagens aéreas Daqui para frente Vejam A União Europeia divulgou novas determinações para voos no bloco As diretrizes foram publicadas pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação Em conjunto com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças Entre as medidas estão o uso obrigatório de máscara Restrições a bagagens de mão Redução do serviço de bordo E proibição da venda de produtos nos voos Pelo novo protocolo, o serviço de bordo será reduzido ao máximo Em voos longos, apenas comida lacrada e bebidas em lata serão servidas Além disso, acompanhantes terão de se despedir do lado de fora do terminal E não poderão entrar no aeroporto O documento é um indício de como será a realidade das viagens aéreas nos próximos anos Ou até que a pandemia seja contida Pois é, vamos ter que nos adaptar a novos hábitos, não? E para melhorar a acessibilidade dos cadeirantes O Google Maps desenvolveu um recurso Que indica locais preparados para receber cadeiras de rodas Vejam O Google Maps lançou nesta semana o recurso Lugares Acessíveis Quando ativado, ele mostra locais com acessibilidade para cadeiras de rodas em destaque Para obter as informações de acessibilidade com destaque É preciso atualizar o aplicativo para a versão mais recente Para isso, vá a Configurações, selecione Acessibilidade e ative Lugares Acessíveis O recurso foi projetado para os 130 milhões de usuários globais que são cadeirantes A novidade está sendo liberada gradualmente a usuários de Android e iOS Novidades nos navegadores de internet dos smartphones da Xiaomi Veja agora o que muda A Xiaomi está atualizando seus navegadores para smartphones Android A ideia é evitar confusão quanto a um ajuste relacionado à coleta de dados A descoberta foi feita no início do mês pelo pesquisador de segurança Gabi Serlick Ele constatou que os navegadores da Xiaomi coletavam informações Mesmo quando a navegação anônima estava em uso A mudança já foi implementada nas versões 12.2.4 do Mi Browser E na 3.4.6 do Mint Browser Segundo a Xiaomi, as atualizações dos navegadores já foram enviadas para aprovação da Google Play E devem estar disponíveis em breve Novas tecnologias têm buscado aumentar a velocidade de download na internet E um novo chip ótico criado na Austrália pode ser uma verdadeira revolução Engenheiros das universidades de Monash e Swinburne E do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, na Austrália Desenvolveram um chip que pode um dia fazer parte da infraestrutura da internet Ele é capaz de oferecer milhões de conexões simultaneamente em altíssima velocidade Mesmo nos períodos de maior congestionamento Conhecido como Microcom, algo como Microbench O conceito existe há cerca de uma década Com a pressão cada vez maior nas redes de dados Ele tem mostrado potencial para miniaturizar e acelerar a tecnologia por trás das conexões à internet Em um teste recente, foi possível verificar uma velocidade de transferência de dados De 44,2 terabits por segundo A partir de uma única fonte de luz laser e um único chip Os engenheiros esperam que a tecnologia possa ser usada no futuro em sistemas de controle de carros autônomos E também de transporte público Bem como em telemedicina, educação, finanças e comércio eletrônico E amanhã já é sábado pessoal E é dia de olhar Digital Plus E em razão da pandemia e da necessidade de distanciamento social Algumas das nossas melhores reportagens estão sendo represadas nesse período Bacana, não é? Então veja agora quais são as escolhidas desse final de semana A educação é um dos grandes desafios brasileiros E nós estamos entrando numa nova era do ensino Graças à tecnologia Você vai conhecer essa tendência que já está sendo chamada de escola 3.0 Inteligência artificial Você pode até não ter notado, mas ela já está presente no seu dia a dia Reunimos alguns exemplos de como os computadores inteligentes fazem parte do cotidiano de todos nós Embarque com a gente em um test drive super bacana Fomos até o autódromo de Interlagos em São Paulo para acelerar fundo alguns carros elétricos E conferir as últimas novidades da tecnologia Novos tempos nas empresas E não importa sua profissão Saber programar computadores está se tornando requisito para várias funções Mesmo que você esteja longe do departamento de tecnologia O Olhar Digital Plus está à sua disposição neste sábado no olhardigital.com.br E no canal do Youtube do Olhar Digital A partir das 7 da noite Não perca Super bacana as matérias, não é pessoal? Então é imperdível amanhã a partir das 19 horas no nosso portal olhardigital.com.br E também no nosso canal do Youtube E vale lembrar que apenas o Olhar Digital Plus é que está apresentando reprises O nosso boletim diário, vocês já sabem, continua ao vivo todas as noites para vocês de segunda a sexta-feira E os movimentos na crosta terrestre são constantes Com isso, uma das placas tectônicas da Terra está se partindo Vejam Pesquisadores do Instituto de Física da Terra em Paris, na França Divulgaram que uma placa tectônica sob o Oceano Índico está iniciando um processo de ruptura A placa conhecida como Indo-Australiana se parte em um ritmo bastante lento Cerca de 1,7 milímetro por ano Isso quer dizer que em um milhão de anos, as duas partes da placa ficarão Cerca de 1,7 quilômetro mais distantes do que estão agora Como comparação, a falha do Mar Morto no Oriente Médio se move cerca de 0,4 centímetros por ano Já a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, se movimenta cerca de 10 vezes mais rápido A 1,8 centímetros a cada ano Mesmo com um valor baixo em relação às outras placas, essa movimentação é poderosa E dois terremotos grandes já foram originados do Oceano Índico Eles ocorreram em abril de 2012 com magnitudes 8,6 e outro de 8,2, perto da Indonésia Esses estudos permitem entender como o quebra-cabeça das placas tectônicas se formou e evoluiu Muito curioso, não parece pouco, mas causa um estrago, não pessoal? E olha, no dia 8 de abril, a New Scientist publicou um artigo Que falava de experimentos de detecção de neutrinos na Antártica Algum tempo depois, algumas publicações começaram a sugerir a existência de um mundo paralelo Mesmo que o estudo tenha apenas citado a ideia É importante então esclarecer que a informação de que a antena impulsiva transiente da Antártica Detectou instâncias do que parecem ser neutrinos altamente enérgicos vindos da Terra é real E isso é de fato um acontecimento estranho No entanto, isso não significa necessariamente que haja outra dimensão O que houve foi que a ideia de um universo simétrico Foi ligada à existência das medições anômalas Isso fez com que o suposto surgimento de uma dimensão paralela Fosse amplamente compartilhado E com o avanço da ideia de colonizar outros planetas Os cientistas já pensam em formas de manter moradores nesses locais Isso levou à criação de reatores modulares compactos Que possam ser levados para fora da Terra E garantam a geração de energia por lá Vejam Reatores nucleares simples e leves são a aposta da NASA Para fornecer energia às colônias humanas Planejadas para serem instaladas na Lua e em Marte Como construir uma usina nuclear fora da Terra está fora de cogitação Os reatores simplificados poderiam suportar as condições adversas em outros planetas Agora, os pesquisadores querem desenvolver um sistema de energia de fissão nuclear para o espaço Que possa produzir 10 kW de energia elétrica O design compacto e modular criado pela equipe é leve o suficiente para a exploração espacial O núcleo é do tamanho de um rolo de papel toalha e pesa 28 kg Ele é composto por uma liga sólida com cerca de 8% de molibdênio e 92% de urânio altamente enriquecido O material nuclear é cercado por um refletor de óxido de berílio Que libera nêutrons no núcleo para conduzir a reação de fissão Alojada dentro do núcleo está uma haste de carboneto de boro puro Que absorve nêutrons de forma a satisfazer as reações de fissão Segundo os engenheiros do Laboratório Nacional de Los Alamos Quatro reatores poderiam fornecer energia suficiente Com cerca de 40 kW Para uma tripulação de seis pessoas morar em Marte A NASA pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2024 E ao planeta vermelho em 2033 Pois é, a ida do homem à Marte tem sido planejada já há algum tempo Agora os candidatos a participar da expedição começam a ser avaliados Entre eles, quem tem mais chances de ser o primeiro astronauta a pisar no solo marciano É uma mulher Vejam agora A geóloga norte-americana Jessica Watkins pode ser a primeira pessoa a pisar em Marte Recém formada no programa de treinamento de astronautas da NASA Ela é uma das principais candidatas do programa Artemis A missão espacial pretende enviar astronautas à Lua até o fim de 2024 O objetivo é construir instalações sustentáveis no satélite terrestre E em longo prazo, pavimentar o caminho para a exploração humana de Marte Watkins já tem familiaridade com o planeta vermelho Ela obteve seu diploma de doutorado na Universidade da Califórnia em Los Angeles A UCLA Com um estudo sobre deslizamentos de terra no solo marciano Já pensou? A sensação, pois é O que o bilionário Elon Musk e a consultora de beleza norte-americana Lindsay Tucker tem em comum? Um número de telefone Ou melhor, Lindsay tem hoje o número que pertenceu a Musk e sofre muito por isso Registros públicos mostram que esse número já foi associado a vários investimentos de Musk Depois que ele se livrou do número A AT&T o transferiu aleatoriamente para a Lindsay Até hoje ela recebe ligações e mensagens destinadas ao empresário Agora, toda vez que o polêmico bilionário provoca um escândalo O telefone dela explode com mensagens Já imaginou a situação, pessoal? Pois é E por falar em números aleatórios de telefones Um dos aplicativos mais populares de relacionamento é o Tinder Com as dificuldades que a pandemia impôs aos encontros presenciais A ferramenta vai permitir que os perfis sejam apresentados para possíveis parceiros em todo o mundo Vejam agora Em meio à pandemia, a proximidade e o contato físico entre as pessoas não são recomendados Por isso, o Tinder criou um recurso para diversificar as possibilidades de seus usuários Denominada modo global, a função permitirá que perfis apareçam no mundo todo Assim, os matches poderão ocorrer com usuários de outras cidades, estados e países Segundo o The Verge, a empresa vai testar a novidade em alguns clientes na próxima semana, gratuitamente Oferecer dates virtuais também faz parte dos planos do Tinder para este ano E o WhatsApp tem mais uma forma de inclusão de contatos Agora vai ser possível adicionar outros usuários por QR Code Veja agora como vai ser O WhatsApp Beta ganhou recurso para compartilhar ou adicionar contatos a partir de códigos QR Por enquanto, a função está sendo liberada de forma gradual para usuários da versão Beta para Android e iOS O Olhar Digital preparou um passo a passo de como usar o recurso Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira Pois é, mais uma dica bacana para vocês Então, acabando o boletim, corram lá e confiram na nossa sessão de dicas e tutoriais Pessoal, 20 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília Vamos para os comentários? E como eu prometi ontem, vamos começar pelo YouTube? O pessoal fez aqui uma reivindicação, vou começar por lá Plataforma do YouTube, vamos lá, quem está aqui conosco O Surian Adriano, Antônio Carlos Moreira, Marco Antônio Alves Barbosa Luiz Tinder oficializou o web namoro Pois é, em novos tempos tem que mudar alguma coisa Quem mais? Ricardo Santos, Elvio Otílio, está falando procurar na energia O que é em tirar a energia do solo, é Lucas Gonçalves, ótimas notícias Marisa, seu trabalho é maravilhoso Muito obrigada, viu Lucas, beijo grande para você Obrigada pelo seu comentário Vamos lá, Lucas Gonçalves, José Roberto Hirose Gostei da máscara elétrica, manda um salve para mim Oi José Roberto, tudo bem com você? Bacana aquela máscara, né? Pois é, achando soluções aí para uma situação que por enquanto não tem outra solução alternativa Então a gente procura sempre alternativas de uso, não é? Carlos Santos, linda Marisa, muito obrigada Vários coraçõezinhos aqui do Emerson Ribeiro Obrigada, viu Emerson, beijão para você Altenício Silva de Paula, mandando oi Vitor Rangel, oi Marisa, adorei vocês colocarem o link da dica do dia no chat Legal, né Vitor? Facilita para vocês, não é? Bacana, beijão para você Carlos Guimarães também, estou ligado aqui também com coração vermelho para mim Obrigada, Carlos, beijo para você Vanderlei Oliveira, parabéns pelo canal Sérgio Leal, oi, boa noite, boa noite para você também Cláudio Abreu, amei a bolha de respiração, muito interessante, não pessoal? Muito legal, tomara que realmente vire um produto útil e utilizado na rede de saúde Marcos José, sou de Inhauma, Minas Gerais Beijo, viu Marcos, e para o pessoal de Minas Gerais Emerson Ribeiro, boa noite Marisa, ótimas matérias Estamos sentindo falta do laboratório digital e os coraçãozinhos Já tem um no forno, viu? Já fizemos o laboratório digital de televisores de entrada É isso mesmo? 4K, televisores de entrada 4K Já está no forno, possivelmente semana que vem estará à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande Ricardo Santos também mandando boa noite Ivan Júnior pedindo um beijo, beijo para você Ivan Obrigada por participar aqui da nossa live com os comentários Cláudio Roberto, amo olhar digital Obrigada Cláudio, beijão E o Jairo Monteiro, você é maravilhosa, que lindo Obrigada, viu Jairo? Beijão para você Vamos para o Facebook, olha, hoje eu comecei pelo YouTube, vamos lá Ah, um cachorrinho com coraçãozinho aqui do Carlos Alberto Adorei, obrigada, quem me conhece já sabe, eu adoro cachorros, né? Muito bonitinho que você mandou aqui para mim, muito obrigada Quem mais? Boa noite, manda um salve para mim, Eric da Geisa Silva Zildo Tone da Cunha também, falando oi Marisa Marcelino Lopes Reis Pontes e Lacerda de Mato Grosso Quem mais? Vamos descendo aqui José Luiz Cristóvão, sou de Blumenau, abraço Beijo para você, viu José? José Luiz, beijão para você Sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro, é o Marcos Honorato Johnny Ney Teixeira Marisa, manda beijos em Guaratuba Obrigada pelo seu comentário, Johnny Beijão também para você Marden Pérez, a melhor parte do dia é quando começa o olhar digital Eu também acho, muito bacana e melhor ainda quando a gente está aqui ao vivo Conversando um pouquinho, não é? Muito legal, beijo para você, Marden Gabriel Dalpizol também aqui Esteilon Silva É assim que você pronuncia? Esteilon Silva? Boa noite, top o programa, manda um abraço Canarana, Mato Grosso Marcos Bruno, de Grupe Ara, Minas Gerais Boa noite, manda um salve para mim É isso aí, Marcos Bruno, beijão para você Pessoal, 20 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília Estamos encerrando mais um boletim Olhar Digital News e encerrando mais uma semana, não é? Pois é, amanhã já é sábado, pessoal Tem aí o final de semana para vocês aproveitarem de outras formas diferentes Embora todos estejamos em casa, na quarentena Mas tem outras formas de se aproveitar o fim de semana, não é? Não se esqueçam que amanhã tem o Olhar Digital Plus Com algumas das nossas melhores reportagens Acompanhe em 19 horas E na segunda-feira, às 7h30 da noite, ao vivo Estaremos aqui nos estúdios do Olhar Digital Cuidem-se, aproveitem a noite de sexta-feira Final de semana, nos encontramos na segunda Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui Um grande beijo e até segunda Beijão, tchau, tchau Oferecimento Olhar Digital Suporte Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana Olhar Digital Suporte A gente resolve Um grande beijo e até segunda Um grande beijo e até segunda